Enquanto isso, vou mandar um abraço aqui para a Milene, que está aqui participando com a gente. Tudo bom, Mi? Tudo bem. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Hoje você vai participar falando de coisa boa, né? Sim. Porque as últimas vezes eu só te enfiei em furada. Foi um assunto um pouquinho pesado. Hoje estamos aí para levar um pouquinho de leveza nesse carnaval para o pessoal. Leveza para encerrar o carnaval com chave de ouro, né? Vamos começar então esse segundo bloco falando de cachorrinhos. Eu adoro cachorrinhos e o pessoal de Nova Iorque também gosta bastante. Só que para entrar no trem lá, no metrô, você não pode entrar com o cachorro do teu lado. Você tem que colocar ele numa mochila. Só que aí o povo fez, né? E tem feito umas cachorradas com esses cachorros aí. Coloca na tela aí para a gente mostrar. Olha lá, ó. De maneira muito criativa, os nova-iorquinos estão colocando seus cachorrinhos dentro de sacos, dentro de mochilas, né? Inclusive coisas que normalmente não dá para colocar o cachorro. Eles estão colocando. Então cada um está fazendo de uma forma criativa. Porque o que é lá, né? Por que eles criaram essa lei que já faz alguns anos que essa lei está em vigor lá? Porque estava tendo um acidente de cachorro que às vezes ficava preso ali com a corrente, sofria acidentes ali, presos, puxados pelo trilho, inclusive, pelo trem, né? Então, assim, acidentes graves que aconteciam com esses animaizinhos. E aí eles falaram, ó, a partir de hoje, só se tiver uma bolsa para poder entrar. Porque aí ele fica condicionado e não se fere quando tiver alguma coisa ali. Entendeu? Só que aí o povo foi lá e colocou o cachorro na mochila, furou a mochila, Milene. O cara me fura a mochila para colocar as patas do cachorro. Você faria isso com o seu pet? Olha, eu não faria porque a minha cachorra, apesar de ser pequenininha, ela é muito agitada e ela não consegue ficar nem dentro de uma roupinha. Faço ideia de uma mochila. Eu achei interessante porque às vezes a gente pensa que você só conseguiria fazer isso com cachorros pequenos, mas a criatividade do ser humano é tão grande que eles conseguiram colocar um São Bernardo dentro de uma mochila, de um saco, não lembro. E eu fico imaginando também como seria se o brasileiro fosse fazer isso. Como seria a criatividade do brasileiro colocando o cachorro dentro de uma mochila ou uma sacola. O brasileiro ia colocar naquela sacola de feira que a vó tinha. Sabe, abria ali uns quatro buracos na sacola de feira, igual essa senhora fez aí com esse cachorro aí. Com certeza. Eu acho que o Dragon, que é o meu, eu também não ia conseguir. Ele tem o mesmo problema. Ele não entra em roupinha. Ele, quando era mais novo, eu tentei colocar a roupa nele. Nossa senhora! Era a mesma coisa que tá colocando ele dentro da prisão. Numa sacola, esse cachorro ia virar o Tasmania. Ia ficar rodando dentro da sacolinha. E eu achei bonitinho demais alguns que mostraram ali nos vídeos que alguns até estão dormindo na mochila. Tipo, a pessoa coloca a mochila nas costas e o cachorro tá dormindo ali, sabe? Eu acho que é confortável tanto pro cachorro quanto pro dono e quanto pras pessoas que estão usando o transporte também. Deve ser quentinho lá, né? Deve ser quentinho, deve ser quentinho. Porque em Nova York, se tiver no inverno lá, é negativa, né? Aí, sei lá, 10, menos 10, menos 15. Aí o cachorrinho tá lá quentinho, dormindo, igual um bebezinho, né? É, exatamente. Agora, essa do São Bernardo, eu vi um cara com... Como é que chama o cachorro? Não é labrador. É o outro que é mais piludão. É o Golden. O cara tava com o Golden nas costas. Você sabe o que é um Golden? O cachorro é um bezerro. E o cara nas costas, levando o Golden também, o cara tinha um... É, parecia um Michael Adão. Desse tamanho, assim. Aí o cachorro, assim, ó, levando o cachorro. Eu não sei. Você faria o quê, minha senhora? Você faria o quê? Você, meu amigo, você faria desse jeito aí e colocaria... E que objeto você colocaria seu cachorrinho? Tem gente que tem essas bolsinhas próprias pra cachorrinhos menores, né? Sim, sim. Que é o... Aquele shih tzu, aqueles... É, esses cachorrinhos de apartamento, né? De madame, né? Exatamente. De playboy. Agora eu fico imaginando eu colocando a Dori Cristine, que é a minha cachorra, dentro de uma mochila. Ela ia destruir, eu não ia conseguir ficar um segundo ali. Não ia aguentar, não ia arrebentar tudo.